Pula segue à risca o que Lênin pregava. Ele é a pré-história da pré-história. É um dinossauro extinto ainda perambulando por aí, fazendo e dizendo besteiras numa quantidade, numa intensidade que nos empurram para a tragédia. O petista disse que o mercado é um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Uma bobagem sem tamanho. Um discurso de diretório estudantil. É um mercado de ações que garante a capitalização das empresas. E, enquanto isso, o petista faz tudo para cobrar mais impostos dos brasileiros, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, para aumentar a burocracia. Autonomia do Banco Central, claro que ele é contra. O agronegócio que puxa o Brasil é fascista, negacionista, mau caráter. Bom mesmo para o Lula é o MST. O petista é, enfim, contra tudo o que é correto, recomendável, contra todas as soluções. Ele trabalha pela geração de pobreza. Ele finge que quer proteger as pessoas, inchando ainda mais o Estado. Esse que não é o resolvedor de todos os problemas. O que o Lula quer é que as estatais, não só a Petrobras, sejam um instrumento para atender a demandas que não têm nada a ver com suas atividades. E, não esqueçam, a União é a principal acionista da petrolífera. Ou seja, o Lula joga contra as contas do próprio governo. Até a Vale privatizada, o petista está destruindo. Ele não está ajudando ninguém com seu discurso, com suas atitudes. O papel de qualquer empresa é ser produtiva. É gerar lucro, gerar riquezas, que serão, então, revertidas em benefícios para a sociedade. Não é com o intervencionismo estatal que o Brasil vai melhorar. Não é metendo política rasteira em tudo, liberando a incompetência, a ineficiência e a corrupção que o país vai melhorar. Já há experiências suficientes no mundo para afirmar isso. Referências positivas e negativas, como os governos desastrosos do PT aqui. O que Lula deveria fazer é privatizar. Privatizar. E cuidar do que é papel do Estado. Saúde, educação e segurança pública. E mesmo nessas áreas, a participação do capital privado deve ser estimulada. É importante. Não há como negar. Mas Lula, ele sim é um dinossauro. As soluções estão justamente na redução do tamanho do Estado. Lula não pensa no povo, pensa nele, no partido dele, na sua turma. O caso dos aplicativos de transporte de pessoas mostra isso claramente. Os motoristas não querem a interferência do Estado. As empresas também não. Mas o dinossauro tem fome. Tem nome. Lula. Com ele no poder, o que podemos esperar é a nossa extinção. Uma reportagem do Estadão que revelou que o governo petista, por meio do Ministério da Saúde, que é chefiado por uma socióloga, fechou um contrato de mais de 14 milhões de reais com uma empresa de táxi aéreo, a Piquiatuba, que responde desde 2021 na Justiça por garimpo ilegal de ouro numa reserva biológica na Amazônia. Consta, a gente tem à frente do Ministério a socióloga Anísia Trindade, que estava lá envolvida com suspeitas de superfaturamento, na época em que ela foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz. A gente lembra daquele caso também em que o Ministério da Saúde liberou 55 milhões de reais para a Prefeitura de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, e o filho dela, pouco tempo depois, foi contratado pela Prefeitura. Bom, dizer o que é de um governo, consta, falei isso ontem no 4x4, que tem três médicos no Ministério, mas nenhum deles está no Ministério da Saúde. É, e Anísia fala em nome da ciência, e nós temos que entubar isso. Agora, o que me chamou mais atenção nessa notícia foi o silêncio ensurdecedor dos artistas, artistas, aqueles que gravam um videozinho para proteger a Amazônia do genocida, o garimpo ilegal, que é o capeta na terra. A compra de 14 milhões envolve uma empresa ligada a garimpo ilegal na Amazônia. É o conjunto completo. E não veio um Gil, um Caê, uma Dani Mercury da vida saída da toca de 50 anos que fizeram o último sucesso, a Daniela Mercury um pouquinho menos porque é mais jovem. Mas o último sucesso deles tem pelo menos décadas, né? Eles só chamam atenção fazendo um videozinho para acusar o Bolsonaro de genocida e posar de defensor dos Yanomamis da Amazônia e do planeta. E eles sumiram. Não se viu também, não se sabe por onde anda. Leonardo DiCaprio ou Greta Thunberg, não souberam disso. Imagina se há o governo Bolsonaro fazendo uma compra de milhões com uma empresa acusada de garimpo ilegal na Amazônia, na reserva indígena. É o pacote completo, repito. Os caras não podiam ser mais demoníaco na narrativa da esquerda. E o governo do Lula vai lá dar um caminhão de dinheiro para uma empresa que é acusada disso e eles não viram, não souberam, não falaram nada. Aí a nossa ministra socióloga da saúde estava reunida, se não me engano hoje mesmo, hoje, num evento para falar de fake news na pandemia com o imitador de focas. O imitador de focas, vocês vão lembrar, não só é aquele especialista em pandemia, em ciência e jornalismo verdadeiro, só que não, como é aquele que escapuliu da sua própria casa durante o lockdown para jogar pelada com seus amigos ou parceiros, porque é difícil imaginar alguém amigo sincero dele. Deve ter gente oportunista em torno, porque o garoto tem influência e dinheiro. Influência até que ele quer usar para indicar gente para o TRF. Ele ligou para a Janja para reclamar, e a Janja virou interlocutora do presidente para reclamar das indicações do Paim para a TRF, que ele quer, pelo visto, emplacar alguém dele lá. O imitador de foca virou de bobalhão em que imitava foca e dava dica de game para o influenciador da república. Isso é um retrato do Brasil hoje. A socióloga no Ministério da Saúde, mandando dinheiro para garimpeiro ilegal em reserva indígena e fazendo eventos para falar de fake news com o sujeito que mais espalha fake news. E que, vejam só, nesse evento disse que é preciso regulamentar as redes sociais para derrotar a extrema-direita. Lembrando que eles chamam de extrema-direita qualquer coisa que seja a direita dos tucanos. Ele admite, de alguma forma, que não importa quantos milhões de seguidores ele tenha, 30, 40 milhões, eles perdem todo dia de sacode nas redes sociais onde há liberdade para pessoas como eu, às vezes censuradas, né? Mas vai lá e fura a bolha. Então eles precisam regulamentar, censurar, calar, porque eles não dão conta de um debate livre. Porque a gente aponta essas coisas, como é que eles responderiam? Se o imitador de foca estivesse aqui na bancada, como é que ele responderia? Não há falácia pipérnica que dê conta de tanta ladainha e tanta mentira. A esquerda, pelos velhos veículos de imprensa, deve achar que ele representa, como está nessas matérias todas aí, a ultradireita, a extrema-direita, o radicalismo, que é formado por populistas, reacionários, racistas, xenófobos. Dizem que é um partido com posições retrógradas em temas como a imigração e os direitos civis. É tudo mentira. Basta ler o estatuto do Chega. Coisa rápida são apenas 10 páginas. O partido que mais cresce em Portugal é, sim, contra a imigração ilegal, não contra a imigração. Suas pautas são conservadoras e liberais e não há nada de extremo, de radical nisso. Eu selecionei alguns artigos do estatuto do Chega. Vamos lá. O partido Chega concorrerá em liberdade e igualdade com os demais partidos democráticos portugueses, sempre no respeito pelo pluralismo ideológico e da constituição da República Portuguesa, contribuindo, assim, para a livre formação e expressão da vontade política do povo português. O partido Chega busca os seus fins com rigorosa e completa observância e respeito pelas regras democráticas de ação política, condenando todos e quaisquer processos clandestinos ou violentos de conquista ou conservação do poder. O Chega tem como finalidades a promoção e a defesa da democracia política nas suas valências, social, econômica e cultural, consagradas nos valores do Estado de direito e nos princípios emergentes da dignidade da pessoa. A proteção da dignidade da pessoa e do valor fundamental da liberdade nas suas diversas vertentes contra todas as formas de totalitarismo. A defesa de um Estado neutro nas questões religiosas, mas reconhecendo e respeitando o papel decisivo desempenhado pelo cristianismo na estruturação da civilização europeia e na história de Portugal. A promoção de uma justiça efetiva e eficaz no combate aos novos fenômenos da criminalidade, nomeadamente a criminalidade hedionda e violenta, quer de natureza nacional, quer transnacional. A defesa de um Estado mínimo, transparente e eficaz na relação entre o cidadão e os seus representantes. A rejeição de todas as formas de racismo, xenofobia e de qualquer forma de discriminação, seja ela positiva, seja negativa, contrária aos valores fundamentais da nossa cultura, da nossa história e da tradição. A respeito desse artigo, antes de falar de outros do Estatuto do Chega, eu preciso mostrar para vocês matéria que o portal petista Diário do Centro do Mundo publicou ontem. Brasileiro negro é eleito deputado por partido racista e xenófobo de Portugal. Não é piada, é mentira deslavada, é agressão à realidade, não é jornalismo. E eu retomo a leitura de alguns artigos do Estatuto do Chega, que cresceu quatro vezes na eleição de agora em Portugal. Vamos lá. O Chega tem ainda como finalidades o combate à corrupção como uma batalha fundamental a travar, o combate ao atual sistema de extorsão fiscal transformado em terrorismo de Estado e a defesa de um Estado de direito forte, do império da lei, com um governo limitado e com rigoroso respeito pela separação dos poderes. Então, para a imprensa militante mentirosa, o Chega, que quer o Estado mínimo, menos impostos, respeito às leis, à democracia, ao pluralismo político, à separação dos poderes, que quer liberdade, combate à corrupção, ao crime, que é contra a discriminação, inclusive à positiva, às cotas raciais, por exemplo, que quer um Estado neutro, religiosamente, esse partido é de ultradireita, é extremista. E eu encerro dizendo chega de socialismo, chega de jornalismo, que não é jornalismo, que vive de mentir e tentar criar narrativas. Bom, pessoal, decadência é o nome, né? Governo Lula está em uma decadência astronômica, gigantesca, até os seus próprios apoiadores estão desistindo do petista. Estou em um grupo aqui que não é de se espantar, né? Não é grupo de 200 pessoas, tem uns 10, 12, inacreditavelmente, se tem mais, tem medo ou vergonha de comparecer, de externar, de dizer que é nulista, né? Mas esses poucos que tem já desistiram do petista, já estão vendo com outros olhos, falando ah, fomos enganados de novo. Falei, sério? Vocês acham mesmo? Ah, o erro da gente é normal. Não, não é normal esse tipo de erro aí. A gente errou, mas é normal o erro do ser humano. Nessa hora aí, coloca, o ser humano erra mesmo, às vezes, né? Não, isso aí não é erro. Isso é falta de caráter, falei para eles. vocês não têm caráter. Vocês sabiam que o cara roubou o país, foi preso, foi condenado em todas as instâncias, o escândalo da Lava Jato. O escândalo da Lava Jato é mais ou menos. Ah, mas ele não sabia. Sabia, gente. Olha, eu moro aqui. Não estou em casa, né? Mas digamos que eu estou lá em casa e lá mora. Eu sou o dono, vamos supor, eu sou o dono da casa, lá moram mais uns 10, 15 filhos meus que ganham uma faixa de 2 a 4 mil reais. Vamos jogar assim um exemplo. De repente, meus filhos começam a chegar lá com o Ferrari, já, um já comprou um apartamento. Falei, não é, e eu estou vendo e não, isso é normal, o DART bate, o dinheiro bate. Não, isso aí está tudo bem. Não bate, né, gente? Não faz sentido, né? Eu vou ter que procurar saber como que você conseguiu isso. Sua renda não bate com isso. Você não ganhou na Mega Sena, você não foi sorteado em alguma coisa. Era isso que eu vou ver. No mínimo, tá? Se ele não tinha participação, isso é se ele não tinha participação, como a Petalhantia diz, né? Se ele não tinha participação, no mínimo, tinha que questionar. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. tem alguma coisa aqui que não está sendo feita. Ou ele olhava assim para o que estava acontecendo na Petrobras e fechava o olho. Aí não tem como, né? Tem como ninguém falar para ele, né? Tudo ali era no esquema. Tudo fazia parte do esquema. Inclusive, tem o vídeo do Gilmar Mendes falando que eles conseguiram tanta grana para ganhar eleições até o ano de 2030 e poucos. E isso é abrindo aspas para o ministro Gilmar Mendes. Ele falou com a boca dele. Ele xingou. Ele falou que esse cidadão que está aí é o maior corrupto da história do planeta. Foi ele que falou. O ministro. Abrindo aspas para o ministro Gilmar Mendes acusando. e agora incrivelmente o ministro Gilmar Mendes virou amiguinho íntimo do Barbudinho defendendo todas as causas do Barbudinho, né? É um negócio o tal do isso aqui resolve muita coisa consegue mudar a opinião que não teria como mudar, né? Não tem como mudar uma opinião nesse sentido. O cara foi lá em casa e roubou uma televisão, né? Por exemplo. Aí passa cinco anos e eu falo não, ele não roubou não, moço. Roubou não. Eu vou lá denuncio ele, né? Ele vai preso. Aí depois de cinco anos eu falo não, ele não roubou não. Eu que emprestei para ele. É sério isso. Não tem encaminhamento, né? Então algo rolou por aí que a opinião foi mudada alguma promessa alguma coisa não tem como mudar de opinião nesse sentido. Isso é impossível. Não é impossível uma pessoa mudar de opinião mas nesse sentido é impossível. Não tem como falar que um cara que roubou todas as provas foi preso julgado em todas as instâncias aí cinco, seis, dez anos depois que seja eu falo não, ele não fez isso não, ele é inocente aí não tem como, né? Aí é impossível mudar minha opinião nesse sentido. Mas é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, ó. A aprovação de Lula despenca até em Salvador uma das capitais mais abre aspas ludista do país é isso mesmo o homem está perdendo o seu povo que eu não sei onde que estava esse povo também até hoje, né? Até hoje eu não sei onde é que estava e se tinha é esse povo agora que desapareceu mesmo, tá, pessoal? Se tinha e eles já não apareciam agora que eles não vão aparecer com vergonha, né? Porque acreditou que como ele mesmo diz naquele vídeo vocês devem ter visto eu não vou enganar o povo mais uma vez fecha aspas para Luizinho Inácio da Silva, né? Prometeu que não ia trair o povo mais uma vez e acabou traindo o povo novamente comandante Nádia denuncia vereador do PT por quebra de decoro e violência de gênero a comissão de ética isso aqui não vai dar em nada se fosse um bolsonarista a rede esgoto ia falar por uns 10 dias mas como não é não vai ser nem manchete em lugar nenhum bom, pessoal fico por aqui não saia sem deixar o seu like sem deixar a sua inscrição quero deixar os créditos ao canal Braddock e ao canal La Combi e ao canal A CIDADE NO BRASIL